O governo federal lança nesta quinta-feira a plataforma cidadesgov.br Solução desenvolvida para potencializar a transformação digital dos municípios brasileiros O evento será realizado no Centro Internacional de Convenções de Brasília durante o último dia da 23ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios A plataforma foi desenvolvida pelo SERPRO e a Secretaria Especial de Desburocratização Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia O lançamento será feito pelo presidente do SERPRO, Gileno Barreto durante a palestra Inovação e Oportunidades de Desenvolvimento Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello